No interior do estado a polícia civil aqui prendeu suspeitos de furto de gado, é uma quadrilha Uma quadrilha que está agindo, mas a polícia está em cima A polícia está cercando, a polícia está investigando E nós vamos ter os detalhes agora com o nosso repórter Marcos Couto Tolerância Zero é olho no olho e bronca na tela Uma ação rápida da polícia civil de Sergipe conseguiu prender dois homens Eles são suspeitos de furtar gado no interior do estado A exemplo de instância, Ribeirópolis, Moita Bonita A ação foi rápida, identificou os dois homens Que o delegado de polícia, Fernando Melo, traz outras informações Como foi a ação da polícia e a prisão dos homens A investigação foi uma das primeiras investigações, a gente tem que ser socializada Estávamos atrás dessa bupla que fez diversos furtos, principalmente a gado Em todas as regiões, eles atuavam, desde da centro-sul ao sertão Sempre à noite, eles locavam a carretinha Engatavam, quebravam, pegavam as vacas mais mansas, principalmente E rebendiam no outro dia Eles sempre furtavam à noite e rebendiam no outro dia Como ou em feiras, feiras de negociação de gado Ou então particulares, que já estão sendo identificados E provavelmente vamos recuperar alguma quantidade de gado decorrente dessa investigação Essa dupla foi presa em flagrante há cerca de um mês, um mês e meio atrás Eles estavam com um veículo, com esse veículo que foi apreendido Com a carretinha e com quatro rezes roubadas, furtadas Na região de Ribeirópolis E foram soltos, em menos de 12 horas eles foram soltos E eles já estavam sendo investigados E corroborou ainda mais com a investigação E culminou com essa pedida de prisão preventiva E foi decretada pelo juiz de Ribeiró Esse tipo de furto, que foram distribuindo esses dois Que eram muito constantes Eles davam trabalho em outra coisa Eles furtavam geralmente de pequenos criadores Era uma pessoa que tinha duas, três cabeças de gado Ele roubava uma, duas ou todo o rebanho desse pequeno produtor E a polícia continua investigando esses homens Que usavam um reboque alugado para praticar os crimes Quando o fato acontece, a notícia aparece Direto do plantão de polícia, com a imagem de Miro Ribeiro Repórter Marcos Couto Cláudio 1h17 agora, que absurdo, hein? Olha o relato aí do delegado Roubavam todo o rebanho do pequeno produtor É lamentável como a violência se instalou na zona rural Nós estamos acompanhando e tivemos um caso agora de grande repercussão Que foi o caso do Lázaro lá em Goiás Na divisa com Brasília E a polícia está investigando um desdobramento Uma ação gigantesca, criminosa Em volta daquele elemento que morreu esta semana O Lazarento Isso acontece em todo o Brasil Nós temos algumas regiões que são militarizadas Nosso sistema mudou nos últimos dois anos Você sabe disso, a legislação mudou O coronel vai falar sobre isso É por isso que eu sou um defensor Que o homem de bem deve ter a sua arma Principalmente quem vive na zona rural Principalmente quem tem seu sítio, tem a sua fazenda Porque o Brasil, como eu digo em Sergipe, virou terra de migué O bandido faz o que quer Imagina você ter o seu sítio, a sua fazenda Numa luta gigantesca O bandido chega e rouba o seu gado Rouba o rebanho inteiro Agora se o dono do sítio, da fazenda Está lá com a carabina Com o bacamarte Ainda existe bacamarte Com o fuzil Vai chegar fácil Vai entrar fácil na fazenda do cara Deixa eu ouvir o coronel Maurício Unes Ele está aqui comigo Por favor, coronel Maurício Unes Se eu sabe a minha linha de defesa Eu vou continuar defendendo O homem de bem Ele deve ter a sua arma legal dentro de casa Com posse e com porte quando possível Por favor, coronel Cláudio, concordo com você plenamente Sempre fui, sempre serei um defensor neste sentido Até porque se o Estado não é capaz de dar a proteção O Estado deve, no mínimo, permitir Que o cidadão possa realizar a sua proteção Então, isto é importante Nós temos locais longínquos Que dificulta a chegada, às vezes, da polícia Vai demorar muito tempo E temos que dar, pelo menos, o direito De proteção à sua propriedade À sua vida Porque são direitos constitucionais Então, ou seja Defender a sua propriedade O seu lar Que é inviolável A própria Constituição Federal Ela fala sobre isso Bem como defender a sua própria vida Então, existe a previsão legal De que haja a defesa da vida Então, precisamos, mais do que nunca Garantir os direitos a essas pessoas Principalmente, volto a dizer Nas áreas rurais de nosso Estado O que é o Estado?